Estamos de volta para falar de um assunto que tem preocupado muita gente, principalmente quem tem criança, filho pequeno, menor de 5 anos, ou que é idoso ou que tem algum idoso em casa. Eu estou falando do aparecimento de escorpiões em toda a região. Esse clima quente e chuvoso é propício, tanto que são vários casos de picadas todos os dias. A gente até preparou uma tela aqui para que você de casa possa ter noção desse risco. Entre janeiro a março, em Rio Preto, foram 283 casos de picadas, uma média de 3 por dia. Em Anassatuba, 373 casos, ou seja, 4 pessoas são picadas todos os dias em média. É importante evitar acúmulo de entulho no quintal, fechar as frestras que tem às vezes na porta, sempre olhar nos calçados, roupas, porque esse bichinho costuma se esconder em local quente e úmido. Então é importante tomar esses cuidados em casa para proteger você e a sua família, porque são medidas para a gente realmente tomar muito cuidado. E agora, ainda falando sobre isso, olha essa história absurda que aconteceu com um casal de Birigui. Imagina você comprar um produto pela internet, até aí tudo bem, só que quando o produto chega, dentro da caixa tem um escorpião vivo. Olha só, veja na reportagem. Quem nunca ficou naquela ansiedade à espera de uma encomenda? O Alan estava. Ele havia feito uma compra na internet de uma cadeirinha para a filha dele. Quando o pacote chegou, surpresa, além do produto, veio junto um escorpião, dentro da caixa. Ele até achou que fosse de plástico. Infelizmente, não era. O bicho estava escondido na espuma que protege o produto contra impactos durante o trajeto. Pequeno e perigoso, deixou a família em pânico. Nossa filha tem um ano e cinco meses, então é muito fatal. Uma picada, não tem nem tempo de a gente fazer nada. O veneno dele é muito mortal, ela é fatal. Então assim, já houve casos de oito meses atrás, apareceram um aqui, então a gente sempre ficou muito alerta. Aqui na residência, a gente procura sempre manter limpo, organizado. Então assim, eu creio, creio, tenho convicção de que não veio daqui. Veio dentro da caixa realmente, até porque eu verifiquei a embalagem. A embalagem estava bem vedada. Então assim, nosso medo era que tivesse colocado dentro de casa e ele tivesse escapado, se perdido. Após o ocorrido e passado o susto, ele resolveu entrar em contato com as fornecedoras. As respostas das empresas deixaram o consultor de vendas ainda mais perplexo. Dentro da empresa, eles não têm um protocolo de verificação, por exemplo, do estoque. Então assim, o meu medo é que de onde veio esse, tenha mais, né? O escorpião viajou mais de 400 quilômetros dentro de uma caixa até chegar em Birigui. Os aracnídeos são animais que conseguem ficar longos períodos sem se alimentar. Mas foi uma sorte o bicho não ter atacado quando foi desembrulhado. Apesar dos fornecedores terem respondido ao consumidor pedindo desculpas e alegando o óbvio, o PROCON orienta que em casos assim, os consumidores devem procurar seus direitos. Quando, por algum motivo, os produtos entregues ou os serviços fornecidos coloquem em risco a vida, a segurança ou até a própria saúde desse consumidor, ele pode pleitear uma reparação de danos, que o negócio seja desfeito ou até mesmo uma reparação até de danos morais no caso. Então, tanto aquele que vendeu, que transportou, que produziu, todos eles podem ser responsabilizados pelos danos provocados. A cadeirinha passou por um pente fino da família depois do susto. O pai limpou, desmontou antes de deixar a filha usar. Para as outras pessoas, ele deixa um alerta. Nosso hábito, quando a gente recebe a mercadoria, é levar para dentro de casa. Abre rápido, pela ansiedade, e levar para dentro de casa. Então, assim, oriento a todos que não façam isso. Deixe para fora, abra rápido e notifique. Grave um vídeo caso tenha uma surpresa desagradável assim como a minha. Fico alerta.